Seguinte, rapaziada, se tem uma posição ou posições que vem dando problema para o Atlético em 2023 são as pontas, né? A instabilidade de Canobi e Coelho, a instabilidade do Thiago Andrade que acabou de chegar à saída do Vitinho gera uma certeza que o Atlético é mais fraco quando ele acaba utilizando dois pontas. Apesar de, por exemplo, a gente ter visto alguns bons momentos desses jogadores, inclusive o Canobi, talvez o mais criticado deles, vivam um momento bem legal, vivam um momento bem interessante participando de gols e tudo mais. Mas acho que o recorte geral é um Atlético que acaba se enfraquecendo quando joga com dois pontas e um Atlético que é muito forte quando joga com mais jogadores no meio campo. Só que a gente vai pegar um time que tem dois jogadores especificamente que eles condicionam muito o jogo do Botafogo, que é Júnior Santos por um lado e Vitor Sá do outro. Não que sejam grandes pontas, a gente não está falando, por exemplo, de Dudu e Arthur do Palmeiras. A gente está falando de jogadores muito importantes dentro desse ecossistema do Botafogo. Porque é um Botafogo que, mesmo líder do Campeonato Brasileiro, gosta de jogar sem bola, gosta de transicionar de maneira muito forte e esses pontas são responsáveis por qualificar o jogo no último terço e por dar também fluidez para essa transição ofensiva que pode começar com os laterais, mas de maneira natural termina com os pontas. Então o Atlético precisa ter maneiras, armadilhas para marcar de maneira muito eficiente esses pontas do Botafogo. Aí você vai me falar, ah Thiago, mas a gente não jogou com Pablo e Christian de pontas nos últimos jogos? A gente jogou com Pablo e Christian abertos para tentar impedir os avanços dos laterais do Curitiba, com certeza, e tudo mais. Mas uma coisa é marcar o Curitiba, outra coisa é marcar o Botafogo. Existe uma diferença muito grande e eu acho que Pablo e Christian não dariam conta desse cenário. Ah, e o Terence na ponta? Também acho que não daria. Eu acho que depois de muito tempo a gente volta a ter um jogo onde, pelo menos no primeiro tempo, eu testaria uma escalação com os dois pontas. Quem seriam esses pontas? Canóbio e mais um. Óbvio, o Thiago Andrade, ele está na frente do Cuede, até por um momento de desgaste do Cuede e tudo mais, mas eu acho que o Cuede mais jogador que o Thiago Andrade. Eu vou mostrar o campinho tudo para vocês, mas antes eu preciso lembrar que a KTO, ela está com um mercado que eu acho excelente, que é o seguinte. Jogo decisivo, jogo de Copa, jogo importante. Não necessariamente eu estou falando aqui que o Atlético vai ganhar, tá? Você tem duas oportunidades, que é Atlético ou Empate. Empate pagando 2,40, multiplicando seu dinheiro por 2,40, ou Atlético multiplicando seu dinheiro por 1,5. Se você botar um empate e der empate, você acerta. Se você botar Atlético e der Atlético, você leva o dinheiro. E se der Botafogo, se por acaso acontecer um acidente na Arena da Baixada, você tem o seu dinheiro de volta. Então é uma oportunidade um pouco mais cautelosa. A ódio é mais baixa do que a vitória do Atlético, por exemplo, mas você tem a oportunidade de ter o seu dinheiro de volta. Então fica a minha sugestão. Beleza? Agora a gente vai para o campinho para a gente não se enrolar. É mais ou menos assim que ficaria se o Atlético fosse marcar o Botafogo com o time que jogou contra o Coritiba. O Botafogo usa uma saída de bola muito, 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 muito sustentada. Usa os dois laterais, usa os dois zagueiros. Às vezes o Marlon Freitas baixa aqui, mas a nossa conversa é sobre o corredor externo. Sobre esse corredor aqui. Tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. É aqui que eu quero conversar com vocês. Pensa o seguinte. Jogando com o Pablo e o Christian, por exemplo, o Christian pode subir pressão aqui no Diplácido. O Pablo pode subir pressão aqui no Marçal. Não tem problema nenhum nisso. Você deixaria o Cuesta livre. Mas, mas, tem um porém. Você deixaria os pontas nesse um contra um. E não que nossos pontas... Deixa eu pegar outra cor aqui. Não que nossos pontas não tenham condição de encarar... Os nossos laterais não tenham condição de encarar os pontas do Botafogo. Mas eu acho que é pouco... A gente se previne pouco nesse sentido, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Júnior Santos contra o Fernando, Há a chance do Júnior Santos levar algumas vantagens. Kelvin contra o Vitor Sá. Há a chance do Vitor Sá levar algumas vantagens até pela fase do Kelvin. Então, assim, pensa comigo. A gente sabe que são dois laterais que ficam muito na construção de jogada. Imagina se a gente substitui, por exemplo, o Pablo por um Canob. Ah, beleza. O Botafogo resolveu subir o Marçal. Eu não sei se o Pablo vai ter capacidade de acompanhar o Marçal. Mas eu sei que, com certeza, o Canob vai ter capacidade de acompanhar o Marçal. Ou, por exemplo, o Marçal, num passe longo, faz a bola chegar no Vitor Sá. Eu não sei se o Pablo vai ter capacidade de baixar. Mas o Canob tem capacidade de pegar o Vitor Sá e deixar o Kelvin pra essa cobertura. Você se protege melhor, sabe? E o Canob vive um bom momento. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu até trocaria. Eu pensaria no Canob pela esquerda. Eu acho que o Canob, fisicamente, é um ponta mais preparado pra pegar o Júnior Santos. O Júnior Santos é um cara muito forte. É um cara alto. É um cara habilidoso. Então, eu acho que esse duelo faria muito sentido. Você deixaria o Fernando na cobertura, protegendo, por exemplo, de uma infiltração do Tietê, que é um cara que faz muito bem isso. Aí você... Pô, não acredito que o Christian pode ser esse cara. Tu bota o Thiago Andrade. Tu bota o Thiago Andrade. Tá ligado? Ah, Thiago, mas tá muito ofensivo a escalação. Concordo. Você faz o seguinte. Vem com o Alex. É assim que eu acredito que o Atlético vai entrar em campo. Sabe? Fernandinho, Eric e Alex. Thiago Andrade, Canob e Vitor Roque. Ah, Thiago, mas sem o Terence? Não é a primeira vez que a gente joga sem o Terence, tá? Não é a primeira vez que a gente joga sem o Terence no jogo decisivo. No lugar do Thiago Andrade, por exemplo, pode ser o Coelho. Pode inverter também. Mas eu repito, eu gostaria de ter o Canobio nesse duelo com o Júnior Santos. Thiago Andrade pode jogar na esquerda também, mas pode jogar na direita. E eu acho que você se sente mais confortável nesse dois contra dois, sabe? Porque, assim... Quando você tem Christian e Pablo, você concentra mais gente. Deixa eu mudar a cor aqui. Com Christian e Pablo, você teria uma superioridade numérica numa faixa central. E é importante. Mas você não pode desguardar esse meio dos caras, tá ligado? Você não pode desguardar esse lado dos caras também. Então, é um eterno cobertor curto. Você equilibra mais o seu meio campo. Por exemplo, o Fernandinho pode subir mais pressão no Marlon. O Eric fica no Titia. Ou você tem o Alex subindo um pouco mais pressão no Marlon Freitas. O Fernandinho no Titia e o Eric no Eduardo, que é o meio mais ofensivo. E você tem o seu lado protegido. E, além disso, pra atacar, você tem saída, né? Porque eu acredito que vai ser um jogo de muita transição. Eu acho que quem acabar transicionando melhor, ou o Canóbio, ou o Thiago Andrade, enfim, os pontos do Atlético. Pode botar o Coelho. Ou o Botafogo com o Júnior Santos. E com o Vitor Sá. Eu acho que acaba se dando melhor. Porque o roteiro dos dois times é parecido. O Botafogo, ele quer fazer um jogo de roubar e acelerar. E o Atlético também precisa fazer um jogo de roubar e acelerar. A questão é, quem acelera melhor? Quem rouba primeiro e quem acelera melhor? Comer o campo com o Alex Santana, o Fernandinho e o Eric, eu acho que a gente tem muita capacidade pra roubar. Acelerando, eu acho que a gente precisa criar um time com essa capacidade. Pô, mas tirar o Terence pra botar o Thiago Andrade, será que faz sentido? É que defensivamente, eu não sei se o Terence, ele aguenta acompanhar esse processo, sabe? Ah, Thiago, mas ele já vem fazendo, mas é um Atlético que toma muito gol, sabe? Eu não tô falando que é por causa do Terence que o Atlético toma muito gol, mas pode ser um dos motivos. Então, eu acho que pra um jogo competitivo, um jogo de Copa, é mais ou menos voltar o que a gente fez na temporada passada com o Filipão e acabou dando muito certo. Porque a gente precisa pensar parecido com o nosso técnico também, e eu não tô falando nem o que é o que eu faria, tá? Eu tô falando que é o que eu acredito que vai acontecer. Por exemplo, eu não optaria pelo Alex Santana, eu continuaria com o Christian. Mas eu acho que é o Alex Santana que vai acontecer pra dar mais músculo ao meio-campo, pra dar mais competitividade ao meio-campo como um todo, sabe? Então, assim, eu entendo que os pontos do Atlético, eles deixam a desejar em milhões de sentidos, tomam decisões ruins, entregam um pouco o poder de fogo, mas é um jogo que você precisa ser cauteloso. É um jogo que você precisa ser equilibrado. Não adianta você pensar lá na frente, por exemplo, botando Terence e Christian, que são dois jogadores que, pra mim, na maioria das situações, são titulares aços, e você não se proteger bem, sabe? Então, assim, se você tem um Christian no meio-campo, pra gerar uma superioridade no meio-campo, tirar um ponto, acho que faz até sentido. Mas um Terence, eu acho que nos deixa desprotegidos, de certa maneira, e ficar desprotegido contra o líder do campeonato, que a gente sabe que é um time traiçoeiro, que a gente sabe que é um time que aproveita bem as oportunidades que aparecem pra ele, eu acho que é um perigo muito grande que o Atlético não precisa correr, sabe? É pelo menos a minha opinião em relação a esse jogo. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo chato, eu ainda não tenho prévia de escalação, mas tô trazendo um vídeo pra falar pra vocês como eu acredito que vai ser muito esse jogo, jogo de muita transição, jogo de muita correria. E, repito, acho que o Fernandinho é um cara pra acalmar o jogo. Quanto menos correria tiver, acho que o Botafogo tem menos chance de nos atacar. Mas quanto mais correria tiver do nosso lado, eu acho que a gente tem mais chance de atacar esse Botafogo. Capacidade de pressão alta e tudo mais. Enfim, tamo junto e é nóis.